Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. Minha resenha de hoje vai ser de um livro que eu não tenho exatamente o livro na mão, mas eu tenho a cola dele aqui. Eu vou colocar a capa dele aqui do lado, o livro é o Contágio, porque as coisas pegam. Ele tem essa capa, tipo a ideia de uma lâmpadazinha, de ideia, um monte de mãozinha assim. Esse livro ali foi através do Kindle, o Limit, numa época que eu tive a assinatura, então foi um livro que eu li no formato e-book, eu particularmente li rápido, apesar de que com ele eu percebi que tem tipos de livros que eu não gosto nem no e-book, só abro um parênteses rapidamente aqui. Porque ele é um tipo de livro que eu queria ter tido ele na mão, porque esses livros assim que tem cara de coisa de estudar, eu gosto de ter na mão, pra rabiscar, pra enfim. Eu não sei o que te falar, inclusive, o tamanho dele na versão física, mas no e-book eu não achei ele tão grandão assim, tipo assim, ah, esse livro nunca acaba. Pelo contrário, ele é tão cheio de casos, cases, né gente, e curiosidades que ele vai ficando dinâmico. Então, assim, é um tipo de livro que eu gostaria de ter pra circular. Então, talvez eu ainda resolvo comprar o livro. Mas o que que ele fala? É um livro que fala sobre por que as coisas se pegam. Então, o cara parou pra estudar, tipo assim, por que tal coisa viraliza? Por que um vídeo, às vezes, entre aspas, idiota, bomba na internet e aquele conteúdo útil não bomba. Então, assim, eu já falo de cara, se você é criador de conteúdo, e se você, principalmente, trabalha na área do marketing digital, ou você não deu esse livro ainda, você tá, tipo, fazendo alguma coisa de errado. Porque, sério, as dicas e os gatilhos e sites que ele dá pra gente, sim, é muito específico do ramo, sabe? Eu achei que... Ah, não, Paula, você tá executando tudo? Não, não tô. Tá aqui no caderninho, copia as partes mais importantes, mas eu vejo que ainda, por questão de falta de alguém pra trocar ideia específica sobre o meu negócio em si aqui no YouTube, eu acabo executando tudo. Mas eu acho que dá uma visão clara pra gente das coisas, sabe? Ele, basicamente, ele fala que são seis coisas. Uma, moeda social. A gente compartilha coisa porque gera uma boa imagem pra gente. Então, tipo assim, se você compartilhar coisa útil, é uma moeda social. As pessoas falam assim, ah, Ana Paula, só compartilha coisa boa. Beleza? Moeda social. Segundo, gatilhos. Aí ele fala sobre top of mind na conta da língua. Então, eu acho que é a mesma coisa, no caso. Ele fala sobre... São gatilhos que despertam a vontade da gente compartilhar as coisas. Se não me engano, era isso. Emoção. Quando nos importamos, compartilhamos. Então, assim, se aquela coisa nos tocou, possivelmente a gente vai querer compartilhar. Quatro, público. Feito pra aparecer, feito pra crescer. Cinco, valor prático. Novidades que se podem usar. E seis, histórias. A informação esteja disfarçada de conversa fiada. Eu achei muito legal isso. Ele conta, inclusive, tipo... A história do cavalo de Troia. E que, no fundo, o cavalo de Troia, possivelmente, se não me engano, é isso. Foi criado só pra ser uma história, pra repassar um conhecimento, pra tomar cuidado com o inimigo. E talvez não tenha existido exatamente. Mas, assim... Essas coisas, detalhes, sim, eu esqueço tudo. Fica pra minha essência. Qual é o seu cavalo de Troia, tá vendo? Seu produto ou sua ideia está embutida em uma narrativa mais ampla que as pessoas queiram compartilhar? A sua história não é apenas viral, mas também valiosa. Ou melhor, sua história é não apenas viral, mas também valiosa. Então, o que que acontece? Quando a gente aplica isso pro nosso negócio, a gente tem que tentar colocar, talvez não todos, mas o que a gente tá compartilhando? O conteúdo que a gente tá compartilhando? Ele tem, pelo menos, uma dessas seis características pra tornar-se viral? Que a gente vai contando casos. Por isso que eu tô falando, tem muita história, assim, que inspira a gente a entender como que a coisa acontece. Ele começa a falar de um sanduíche de queijo, que é, tipo, dez vezes mais caro do que o tradicional. E o povo faz fila e reserva o horário pra comer. Então, assim, é o mesmo ingrediente, que seja com os melhores ingredientes, o sanduíche é feito, mas ainda assim, não teria motivo pra ele ser dez vezes mais caro. Mas por que que as pessoas, tipo, a gente vê, a fila tá grande e o lugar tá vazio? Pra qual que a gente vai? A gente vai querer ir pra grande. Porque se você tá vazio, se a gente acha que ninguém tá gostando dali. Compensa, tem mais gente esperando, a gente vai achar que também compensa esperar. Então, ele vai contando esses casos, assim, que a gente fica assim, caramba, eu acho que inspira muito e vale muito a pena. Por isso que eu tô falando, principalmente, se a pessoa, se você tem um produto que você queira comercializar, um conteúdo que você tá compartilhando de alguma forma, esse livro, possivelmente, vai te ajudar a organizar. Pra falar a verdade, eu já tinha lido ele desde o ano passado, 2018, só que foi ficando pra depois, pra resenha, como eu não tinha o livro físico, eu fui esquecendo e vi que eu não tinha feito resenha ainda, por isso que eu tô falando dele agora. Mas já tem um tempinho que eu li, por isso que tem umas coisas que tão mais assim, mas, em essência, o principal eu anotei aqui no meu caderno, né, que eu faço isso. Eu tenho o ato de anotar os principais tópicos, até pra dar uma lembrada depois. Inclusive, tô precisando relembrar essa aqui, se tudo é isso mesmo. Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu vou deixar o link aqui embaixo, pra quem quiser comprar o livro. Caso você tenha achado que esse conteúdo faz sentido pra você, aproveita e compartilha com seus amigos. Se inscreve aqui no canal, a gente tem resenha aos sábados e outros vídeos especiais sobre leitura, de uma forma geral, às terças. Deixa um like pra ajudar a notificação desse vídeo e um beijo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!